Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, rádio ouvintes da Costa Oeste, pessoal que nos acompanha pelo Facebook, meu muito obrigada, funcionários dessa Casa de Leis, meu boa noite. Eu vou tomar a liberdade de fazer a minha homenagem também a essas pessoas dessa Associação Ágape, que há muitos anos, antes de eu ser vereadora, eu já acompanhava. Está o Sérgio ali, o Neno, a mãe da minha amiguinha, como eu falo, a Ana, todos, não vou falar todos os nomes, o Lucas, que hoje trabalha, eu sou Sérgio, vou falar em seu nome, falando em seu nome, todos se sintam. homenageados, o que eu vou falar. Eu tenho orgulho, eu me arrepio quando eu falo de vocês. Você sabe. O que eu sinto, a admiração, o que eu sinto por vocês. Vocês é um exemplo de vida para nós que temos duas pernas normal. Você, Sérgio, e outras pessoas que estão aqui presentes e que não estão presentes, nós deveríamos tomar como exemplo no dia a dia. Você luta todos os dias naquela Associação por pessoas que, às vezes, você viu uma vez na tua vida. A tua fé, eu sempre falo, ela move você. Continua essa pessoa que você é e seus seguidores que ali estão nessa associação. Porque, às vezes, nós reclamamos de uma dor de cabeça. Eu vejo as dificuldades que vocês encontram nessas suas pernas de roda, como eu costumo dizer para vocês. numa cidade, não só Guaíra, mas é nosso país, que é tão lindo falar em acessibilidade, mas onde não tem uma calçada que vocês possam trafegar com as suas cadeiras de roda, que é o seu meio de transporte, que são as suas pernas. Então, falar é tão lindo a acessibilidade, mas, infelizmente, em nosso país, o poder público, o poder público ela é a primeira a não fazer a sua parte. Ela nos cobra a calçada da nossa casa. Mas você vê os colégios, os nobres colegas? Nenhum colégio tem acessibilidade. Estou errada, Sérgio? Nenhum colégio tem acessibilidade. Nenhuma loja em Guaíra tem um banheiro. Difícil você conseguir entrar numa loja para vocês comprarem uma roupa. Então, eu espero, parabéns aos nobres colegas que fez sua homenagem. Parabéns mesmo, Sérgio. Eu espero que ainda nesse século, porque eu não falo nem coisa de ano, é anos, porque, infelizmente, qualquer um de nós, nós temos assim, a gente fala, 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 mas ninguém tem coragem de arrumar sua calçada, arrumar a rua para vocês poderem ter uma vida mais normal. Eu acho que quem tem, nós, que consideramos normal, nós temos algum tipo de deficiência, que é a nossa cabeça, o nosso egoísmo. A partir do momento que o ser humano parar de pensar só em si próprio, igual você, Sérgio, e teus colegas, teus colegas fazem, o mundo será diferente. Postar acessibilidade é lindo, colocar nas redes sociais é lindo, mas fazer são poucos que fazem. aonde que nós temos que começar pelo nosso executivo, pela essa Câmara de Lei, dou os parabéns à nossa presidente pela contratação do Lucas, uma pessoa maravilhosa, tá? É por aí que nós começamos. Vai para três anos que nós pedimos para fazer um projeto nessa casa para a gente não ter que gastar, até hoje ninguém veio fazer para a gente deixar mais acessível essa Casa de Leis. Mas um dia nós vamos conseguir, Sérgio. Parabéns e que Deus abençoe todos vocês e continue nessa luta, tá? Eu quero dizer também aqui, aproveitar que está em rede social, semana passada, peço desculpa a palavra que foi usar, mas está no Face, está na rede social, nobres colegas, acho que todos viram, nós somos chamados, abre áspera, peço desculpa mais uma vez, mas eu vou ter que falar a palavra que está lá. Perdão pela palavra que eu vou usar. De vereadores, de merda. Então eu digo a essa pessoa, ele foi candidato, ele não se elegeu. Eu não me considero essa palavra que ele disse, eu acho que nenhum dos colegas aqui, nenhum. Então, isso cabe um processo, é uma falta de respeito com uma autoridade do município. Eu levanto todos os dias seis horas, eu trabalho mais de dez horas, igual eu tivesse que bater o dedo, ponto. então eu digo a essa pessoa e a outra, que acho que é sem cérebro, que postou que nós somos piores que um monte de entulho, de lixo, que valemos mais, que ela foi candidata também. Que ela concorra novamente, uma vaga nessa casa, e se eleja, e venha fazer que eu faça, que os vossos, que as vossas excelências façam. As pessoas têm que pensar um pouquinho. O vereador, ele não executa, ele fiscaliza e ele exige a legislação. Então, antes de ele postar essas palavras horrorosas, estude um pouquinho a Constituição, o regimento. Se ele não sabe, a gente vai emprestar um livro para ele, eu tenho um na minha mesa. Eu não tenho o poder de lá, ele falou de segurança pública, eu não posso, encher um caminhão de polícia militar ou civil e trazer aqui na cidade. Eu não tenho esse poder. Esse poder é do governo do Estado, é do Executivo, é da Secretaria de Segurança. Então, não venha falar que nós temos uma, como que ele fala, um curral eleitoral, aonde, eu não vou repetir outro palavrão, que ele falou, dos deputados, aonde os deputados venham e buscam os votos, está certo, os deputados que aqui buscam os votos, eles têm mesmo que trazer emendas para o município. Nós cobramos, foi feita uma reunião nessa casa, com todos os chefes de segurança. O nosso papel nós estamos fazendo, então ele não tem o direito de nos chamar do que ele nos chamou na rede social. e eu admiro pessoas dando parabéns embaixo nessa postagem. São todas pessoas analfabetas políticas que não sabem qual é o papel de um vereador. A população tem de cobrar seu vereador, sim, em quem ela votou, tem de cobrar o seu trabalho, o seu serviço, mas primeiro ela tem de saber qual é o papel do vereador. O vereador não executa, ele fiscaliza. É para isso que existe o vereador, para cobrar o executivo. Então, senhores que deram os parabéns a essa postagem, revê a Constituição, por favor, antes de dar parabéns para as coisas erradas. Torno a repetir, eu não tenho poderes, nenhum dos senhores vereadores tem o poder de trazer segurança para o município. Nenhum de nós podemos. Nós vamos continuar cobrando. eu fui assaltada recentemente, então eu vou postar lá no meu Face que os senhores aqui têm culpa? Que eu tenho culpa? Não. Nós vamos, sabemos que a nossa segurança em Guaíra, deixa eu desejar, não em Guaíra, no nosso país, infelizmente. Nós temos que falar onde nós moramos, espero que em curto tempo mude alguma coisa, mas é difícil. Pela concepção política, pela educação que nós temos hoje, nessa região de fronteira, com poucos empregos, se torna difícil. Então eu deixo aqui o meu repúdio a pessoas que postam porque a sua mãe foi assaltada. É triste, mas nós não temos culpa. Reunião nós fazemos, nós cobramos. Então pense um pouquinho antes de falarem. Mais um minuto, presidente, por favor. Deferido. Obrigada. Eu não poderia deixar aqui, dia 8 foi o dia da mulher, dia internacional da mulher. Eu quero deixar aqui meus parabéns a todas as mulheres dessa Casa de Leis, as senhoras que aqui estão presentes, a quem está nos ouvindo. Mas eu quero deixar uma homenagem a uma senhora que pelo menos uma vez na semana o esposo dela vem aqui, Dona Maria Rosa. Ela está sendo um exemplo de vida para todos. Aliás, ela está lutando para ficar viva. Essa senhora tem 70 dias que ela está no UTI. 70 dias completou hoje. Então em nome dela eu deixo minha homenagem a todas as Marias, as Cláudias, as Orzelias, as Janetes e por aí diante, Patrícia, que hoje estão numa fila esperando a boa vontade do nosso sistema chamado SUS e da nossa Secretaria de Saúde. pessoas essas que hoje que hoje poderiam estar em suas casas, com suas famílias, trabalhando. Mas, infelizmente, por um erro de contratação, por um erro médico, hoje elas estão com o psicológico, o que não está internado, está em casa, afastada dos seus serviços, lutando para voltar numa vida normal. Então, Dona Maria Rosa, eu deixo em seu nome a minha homenagem a todas as mulheres e eu espero em Deus que a senhora volte para a nossa cidade. e eu muito obrigado a todos. Retorno para as explicações finais que eu quero falar da minha indicação de vela vista à extensão da rede elétrica. Nós pedimos no ano passado, como diz o pastor, a gente pede, pede, agora vai ser, Deus vai escutar, né, pastor? Os moradores continuam reclamando porque a extensão elétrica da rede elétrica deles vem de terra roxa, perto de terra roxa. Então, quando dá um trovão, a energia cai e lá eles ficam, além de ficar sem energia, eles ficam sem água e sem telefone. Três, quatro dias. Então, o ano passado a gente fez esse pedido, nós pedimos, mas quem executa é o prefeito e eu espero que esse ano, nós estamos no início, o ano passado eu fiz no final do ano, que ele atenda aquela população de Bela Vista que a maioria das vezes é lembrada só no período eleitoral. aí vai todo mundo promete capela mortuária, rede elétrica, promete tudo. Então, eu espero que esse ano o executivo olhe com um pouquinho mais de carinho para essas comunidades rural. O pessoal de Bela Vista estão cobrando. Não é muita coisa, eles querem essa rede elétrica e a capela mortuária e, como outros vereadores falaram, indicações de praga nas ruas. São três coisas, gente. Então, são coisas fáceis de se fazer. que a maioria vai lembrar só o ano que vem, que é o ano político, vai bater palma na casa dos moradores da Vila Rural. E eu quero também, mais uma vez, presidente, cobrar aqui, e eu vou cobrar agora toda a sessão, está chegando o inverno, a cobertura dos OBSs. Os pacientes estão nos cobrando, eles cobram com razão que eles não têm onde ficar. Então, eu espero que em 2019 sejam feitas essas coberturas das OBSs. Que todo ano, todo ano passado, 2017, nós cobramos, 2018, agora 2019. É uma coisa muito simples de se fazer e se faz necessário. O vereador Agnaldo está aqui agora, mas eu vou falar. Quando ele falou dos especialistas, infelizmente, no nosso município, a gente não tem que citar outros, vamos citar o nosso, nós não temos nem oftalmo, pelo que eu estou vendo. Porque todos os dias chegam várias reclamações sobre atendimento de oftalmo e ortopedista. E fisioterapeuta, certo? As pessoas têm uma fratura e ali eles ficam acamados, com escaras por falta de um fisioterapeuta. E Fono também, vereadora, Fono não tem. As mães estão pagando, né, mãe? Né, Anny? É, terapeuta comissional também. Então, são coisas que estão faltando no nosso município. Coisa básica, nós não estamos pedindo nada de mais. Nós estamos pedindo o que o povo necessita. Então, eu deixo aqui esses pedidos e eu espero que sejamos atendidos. Meu muito obrigado a todos, obrigado a vocês que estão aqui ainda nessa sessão, que Deus abençoe a cada um de vocês e uma ótima semana a todos. Obrigada, presidente. Tchau,